Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 532. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Súmula 533. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado, constituído ou defensor público nomeado. Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão do regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para a fim de comutação de pena ou indulto. Súmula 536. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula 538. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. Súmula 539. É permitida capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31 de março de 2000, MP 1963, reeditada como MP 2170, desde que expressamente pactuada. Súmula 540. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 541. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Súmula 542. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, construtor ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmula 544. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez, também na hipótese de sinistro anterior a 16 de dezembro de 2008, data da entrada em vigor da medida provisória nº 451. Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do Código Penal. Súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do Código Penal. Súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Súmula 547. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos, na vigência do Código Civil de 1916, na vigência do Código Civil de 2002, ou prazo de cinco anos, se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos, na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2028. Súmula 548. Incube ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor, no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Súmula 549. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Súmula 550. A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco, que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes de dados considerados no respectivo cálculo. Súmula 551. Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo poderão ser objeto de cumprimento de sentença. Súmula 552. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Súmula 553. Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente à Justiça Estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobrás, requerida à intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juiz estatual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal, competente para o julgamento da apelação, se deferida a intervenção. Súmula 554. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Súmula 555. Quando não houver declaração do débito ou prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário, conta-se exclusivamente na forma do art. 173, inciso I do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Súmula 556. É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada em relação ao resgate de contribuições de recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6º, inciso VII, b, da Lei nº 7.713. Na redação anterior, a que lhe foi dada pela Lei nº 9.250. Súmula 557. A renda mensal inicial RMI alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença será apurada na forma do art. 36, § 7º do Decreto nº 3.048, observando-se, porém, os critérios previstos no art. 29, § 5 da Lei nº 8.213, quando intercalados, registrados, períodos de afastamento e de atividade laboral. Súmula 558. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF ou RG ou CNPJ da parte executada. Súmula 559. Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830. Abertura 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 Obrigado.